Quer dizer, vocês apostam a possibilidade de 450, mas também se o cara tiver só de olho no 2,5, não vai surtir efeito para ele, porque ele vai comprar o 2,5 e vai levar com a obrigação fazer uma infraestrutura que vai ter que compartilhar com alguém amanhã no 450, é isso que vocês estão falando? É, ele vai, mas a infraestrutura que ele vai usar, ele vai usar para ele. O que a gente está obrigando, na verdade, compartilhamento em uma situação mais propícia para o 450, que seria a regra geral da regulação da Anatel hoje. Agora, hoje o fechado, deixou aqui uma questão que parece que toda vez que você fala em compartilhamento com essas empresas, é sinal de confusão. Então, você está preparado para amanhã ter que abrir para uma peça de pedido daqui? Eu acho que sim, porque a Anatel está ciente dessa necessidade de evoluir nessa área. Então, vocês serão célebres em relação a isso, porque normalmente os pedidos estão falando. É, exatamente isso que eu ia chegar. Hoje a Anatel já há um consenso dentro da agência, tanto o conselho quanto as áreas técnicas. Esse é um assunto muito importante, que a Anatel faz mal hoje e que a gente tem que melhorar. Então, todos, se você for ver o regulamento de EIB, o regulamento de EGMC, todos esses regulamentos preveem formas que entendemos que serão muito mais eficazes do que as que são hoje adotadas, para que esses conflitos sejam dirimidos de forma bem mais certa. Obrigado.